Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa, a sua informação sem enrolação. Começando pelo fluxo do estrangeiro, os estrangeiros ingressaram com 384 milhões no dia 19 de abril, dessa forma, no ano 8,76 e no ano 30,973, ainda um saldo negativo bem forte para a nossa bolsa brasileira. Bom, começando pela arrecadação no ano, saíram os dados da Receita, tivemos uma arrecadação de 657 bilhões. Em março, a arrecadação em março para 2024 é a maior para o mês na série histórica, desde 1995, e a arrecadação até março, pegando o início do ano até março, também é a maior para o período na série histórica desde 1995. Na sequência, tivemos a divulgação do PMI americano e o PMI industrial em linha com os divulgados na Ásia e também na Europa, nessa madrugada, mostrando a perda de ímpeto em abril, mas acho que a grande surpresa foi a decepção no índice de serviços, que é um índice que vem preocupando as economias no mundo, na contramão dos PMIs globais divulgados anteriormente, com o índice recuando de 51,7 para 50,9 e a expectativa era de 52, na mínima nos últimos cinco meses. Bom, eu acho que é um número bom para o mercado, tem muita água ainda para rolar, o PMI da Marquite é longe de ser um grande número para o mercado, mas já dá sinais de que o Fed não precisa ser tão agressivo na condução da política monetária e dá uma amenizada naquelas especulações de que pode subir os juros ao longo de 2024. Outra surpresa foram as vendas de moradias novas, subiram 8,8 em março e a previsão era que subisse 1,2, uma surpresa, o mercado até esboçou uma reação ali, mas veio para melhora, o índice acabou sustentando, veio para um campo um pouco mais comprador e o dólar perdeu a força e veio realmente buscando as mínimas agora na parte da tarde. Antes da gente dar uma olhadinha nos ativos, minério de ferro em Singapura caiu 2,93, um tombo, em Dalian também não foi diferente, caiu 1,91, o petróleo agora subindo 1%, 82,78 e os Treslis americanos, dois anos caindo 0,68, cinco anos caindo 0,58, de dez anos cai 0,40 e o de trinta anos ali o que cai menos, cai 0,04. Olhando para os nossos ativos, vale sentindo o peso do minério, cai 0,76, 62,85, Petro mantendo a casa dos 41, 41 e 44, cai 0,14 e o setor financeiro resolveu reagir, Itaú destaque subindo 2,28 a 32,25. Bradesco também sobe mais de 1% a 13,72, o único que não está conseguindo esboçar a reação é o BPAC, banco do Banco BTG, que está R$33,00 caindo 0,91, a curva de juros toda negativa, acompanhando o movimento dos Treslis americanos e a gente vê o IBOV nesse momento positivo, virou para o positivo, sobe 0,04, S&P futuro na máxima, 5,113, subindo 1,23 e o nosso dólar bem próximo da mínima, 5,12,45 e a mínima foi 5,12,20. Bom, um dia um pouco mais tranquilo, mas ainda temos PIB e PCI essa semana, PIB na quinta e PCI na sexta-feira, então ainda tem muita coisa para a gente analisar, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima tarde, vejo vocês amanhã e não se esqueça, vamos em frente, sempre!